Esse é mais um quadro da Escola de Oficiais sem script. Então se você é oficial de justiça, caiu de paraquedas aqui, faça aí o ritual do YouTube, curta, se inscreve, sininha, aquela coisa toda. E hoje a gente vai falar sobre cumprimento de mandado de prisão. Esse cara é o Clayton Alves, que vai apresentar melhor do que eu agora. Isso aí. Estou aqui com o Daniel Faial e o Mauro Faial, e a gente vai conversar sobre esse tema que o Daniel acabou de falar. Vamos nós! Seguinte, antes de você passar para o Mauro, que quase começou a falar, nós fizemos uma enquete recentemente lá no nosso Instagram, porque a gente vai conversar sobre mandados de prisão. Prisão criminal? Prisão civil? Eu não cumpro mandado de prisão? Como é que isso funciona? Então, estatisticamente, a nível Brasil, a resposta foi o seguinte. Quando nós perguntamos, você cumpre mandados de prisão? 76% dos oficiais responderam aqui, apenas prisão civil. 9% respondeu, prisão criminal também. E 15% respondeu, não cumpro mandados de prisão. Sabia disso? E aí, Mauro? Eu ia comentar justamente de rede social, porque sempre que a gente fala sobre prisão, a polêmica é muito grande. A gente ouve, de um lado, as pessoas querendo essa função por ser uma função relevante, que traz credibilidade, grande responsabilidade. E, de outro lado, grande parte da turma defende que não é compatível com a função do oficial de justiça. A gente precisa separar aqui em prisão civil e criminal, né? Sim. A gente tem as duas esferas. E já viu ali que na enquete reflete bem a realidade e é o que a gente pensa também. Primeiro, a prisão é uma atividade que, por natureza, é vinculada à segurança pública. E aí a gente está falando de prisão em flagrante e também de cumprimento de mandado judicial. O grande problema é que o oficial de justiça é o servidor ligado diretamente ao juiz, que tem a função de cumprir ordens judiciais. Então, a gente não pode dizer que não é nossa atribuição. Sim, é atribuição legal. A questão é, quando é compatível e quando não é? Eu já adianto que a prisão civil, ao nosso ver, é muito compatível, sim, com a função do oficial de justiça. Porque a gente não está lidando ali em regra com criminosos. São devedores. Existe um risco? Existe. Mas é um risco controlado. Ele falou em prisão, mas existe um risco. E perceba que existe uma relevância diferenciada na prisão civil, porque nós estamos falando de dignidade da pessoa humana. Que pessoa? A pessoa que tem direito a alimentos. Então, a atuação mais efetiva do judiciário, com a participação do oficial de justiça, pode trazer maior efetividade e também garantias ao próprio réu. Imagine que a polícia civil, federal, militar, que está acostumada a lidar com criminosos, com uma atividade mais ostensiva, com mais uso de força, vai realizar prisões de natureza civil e, às vezes, o procedimento não é compatível. Então, o oficial de justiça, como um agente mais diplomático, pode, pode sim, trazer uma efetividade maior e garantir os direitos envolvidos. E aí, somado a isso, a gente tem a previsão, né, Daniel? No Código de Processo Civil, lá, a previsão expressa que a nossa atribuição é de efetuar prisão. Mas aí é que está, no Código de Processo Civil. Quando a gente fala de prisão criminal, fica um pouco mais difícil. Quanto foi a porcentagem da prisão criminal, Daniel? Aí eu vou ter que olhar de novo aqui. Já estou pronto, 9%. Porque você não respondeu antes, 9%. E veja, nós temos aí uma questão de estrutura, e eu digo estrutura em termos de logística mesmo. De fazer prisão criminal. Não, em ambos. Vamos pensar em estrutura e logística para ambos os tipos de prisão. Certo. Primeiro, se eu estou no criminal, eu estou lidando, naturalmente, com um criminoso. A pessoa está lá, muito alerta. Bom, a pessoa está cometendo um crime, então ela está alerta, ela está arriscando a sua vida, a sua liberdade, etc, etc. O chio, enfim. Para isso, a forma de lidar com esse tipo de pessoa é uma. Demanda treinamento, eu vou ter que, provavelmente, ser mais ostensivo, certamente flagrantes, coisas nesse sentido. Quando eu vou para a prisão civil, eu não preciso necessariamente disso. Obviamente, quando eu vou capturar alguém e vou restringir a sua liberdade, a pessoa vai se arrepiar toda e ela vai mostrar coisas que normalmente ela não mostraria. Então, eu chego na casa de alguém, em qualquer lugar, e dou voz de prisão civil. Já aconteceu comigo diversas vezes da pessoa falar assim. Ok, para onde é que eu vou? E eu não estava esperando essa reação, eu estava esperando outras coisas. Outros indignados, vou pegar meu telefone, ligar para o meu advogado, mas nunca, numa prisão civil, nenhum esboço de tentativa de fuga e nem agressão. Para mim, não significa que isso não exista, mas existe, porque o risco é muito alto. Porém, na prisão criminal, esse risco é infinitamente mais alto e demanda necessariamente o acompanhamento da força pública ou que seja feito pela força pública e o oficial pode se colocar na situação. E o que eu vou fazer ali, então? Diferente da prisão civil, onde você vai instruir a força pública, também não que eles não saibam. Sim, eles sabem como proceder. Mas numa prisão civil, são necessários mais detalhes, mais cuidados, de repente mais instrução, que a força pública nem sempre está acostumada, porque está acostumada a lidar com bandido, com criminoso. Um ato é mais ostensivo, né? É mais ostensivo. A captura, a perseguição, a forma de imobilizar quando necessário. Os cuidados com produtos oriundos de crime também. É comum que existam drogas, que a pessoa possua armas de fogo, que seja um grupo criminoso. É uma realidade completamente diferente à prisão criminal. Um monte de coisa. Quando a gente está na prisão civil, normalmente, o devedor está ali desarmado, não preparado para a nossa chegada. Às vezes, ele até sabe, porque o advogado ou o defensor público avisa da possibilidade, mas ele não espera naquele dia, naquela hora. Ele não sabe que está sendo perseguido. E a notícia é uma notícia que, obviamente, vai causar um choque, mas, em geral, não dá toda aquela reação que normalmente pode acontecer, no caso de uma prisão criminal. Então, assim, há de se separar essas duas atividades. Mas, mesmo assim, focando só na prisão civil, muitos tribunais de justiça a nível nacional não têm estrutura para isso. Estrutura para, por exemplo, mandado de prisão civil. Mauro, vamos nós dois, sozinhos, cumprir esse mandado? Primeira pergunta. Com qual viatura ou carro? Segunda pergunta. E se ele reagir? Terceira pergunta. Para onde eu levo? Onde ele vai ficar detido? Quarta pergunta. Armamento. Eu tenho arma de fogo? Devo ter? Tenho institucional? Não tenho? Tenho a minha particular? Não tenho? Eu posso fazer várias perguntas. Algema? Aplico algema no preso? Não. Não apliquem algema no preso. Não aplique. Exceto se ele esboçar alguma reação violenta ou tentativa de fuga. Existe uma súmula do STS. Uma súmula vinculante. Salvo engano, é a número 11. E também tem previsão no Código de Processo Penal. De forma exatelamentada. Em geral, o apoio policial automaticamente já quer fazer isso. Sim. Então compete ao oficial de justiça orientar. E mesmo assim, já aconteceu comigo, do policial dizer, não, no caso da polícia militar, o meu comando, porque não foi pessoal, foi instituição, ele orienta em que eu sempre algeme o preso. Espera lá, uma coisa é o seu comando, outra coisa é a Constituição Federal. ver a importância do oficial de justiça nesses casos. Até porque é outra natureza, é a natureza civil. Quando a gente está na natureza penal, podem alegar uma presunção ali de uma violência. Então, como forma preventiva, que ainda assim não é permitido pela súmula vinculante pelo CPP, alguns entendem que vão, tem que algemar, que foi esse caso. Mas olha aí, a gente está na esfera civil, não dá para presumir que vai existir violência. É o contrário, você tem que presumir que não vai existir. Claro, a gente vai tomar todos os cuidados possíveis, vai ter apoio, vai ter que ter uma estrutura, mas eu não posso presumir que aquela pessoa vai agir com violência. Devemos orientar previamente a guarnição, o apoio policial que está ali. Olha, não é um criminoso. De outro lado, a gente tem a problemática na esfera penal, que poucos cumprem e alguns já relataram para nós, olha, eu sou obrigado a cumprir mandado de prisão criminal aqui. Aí a gente já muda um pouco o discurso, porque aí já se torna incompatível com a função do oficial de justiça. Aí a gente entende que já é uma prerrogativa, uma função da segurança pública, porque aquela dirigência, inclusive, da prisão criminal vai envolver a segurança pública ali do local. A gente pode presumir uma violência, o uso de arma de fogo. Então, o oficial de justiça, nesse caso, deixa de ser a pessoa adequada. E somado a isso, a gente tem a previsão legal, que eu sempre tenho que falar. O Código de Processo Penal prevê que a competência da autoridade policial, cumprir os mandados de prisão. Então, eu tenho uma norma no CPC, norma civil, que diz que é função do oficial de justiça, uma norma adequada. Na penal, processual penal, eu tenho dizendo que é uma competência da autoridade policial. Isso não anula a função um do outro, até porque os códigos se comunicam e cumprir mandado judicial é função de oficial de justiça, também é função, às vezes, da polícia judiciária. Mas como regra, eu tenho que pensar, qual é a prioridade na esfera civil, oficial de justiça? Qual é a prioridade na esfera penal? Polícia. Isso quer dizer que o oficial não pode exercer a sua função na esfera penal? Não, ele pode. Ele pode, em situações excepcionais, devidamente fundamentadas. Um exemplo que os colegas já trouxeram pra gente é na prisão de menores de idade, onde os juízes determinam que sejam acompanhados pelo oficial. E aí eu entendo que seja uma situação relevante, porque a gente tá lidando com menores. Existem garantias, proteções inerentes aos menores que devem ser observadas e fiscalizadas. E quem melhor do que o oficial de justiça como representante do judiciário? Mas aí, o procedimento vai ser diferente, porque aí não é o oficial de justiça que vai se colocar à frente, como na prisão civil. Aí a gente inverte. A gente coloca o oficial de justiça como figurante e o protagonismo vai pra polícia. Claro, o oficial vai fiscalizar, vai alimentar. É isso que eu ia perguntar. Se ele tá ali como uma espécie de fiscal nesse sentido. É exatamente isso. E isso é interessante porque a gente tem projetos de lei hoje que tratam sobre as funções do oficial de justiça, traz novas funções e atualmente nos projetos tem lá prisão criminal. Prisão criminal e atividade de fiscalização na busca e apreensão. Pra quê? pra resguardar esses direitos quando for o caso. Principalmente de busca e apreensão, violabilidade de domicílio, o bem que foi apreendido. Você funciona com busca e apreensão criminal. Criminal, criminal. Tá lá nos projetos de lei. No civil já é comum. No civil quem faz é o oficial de justiça, não é a polícia. Mas no criminal temos lá também a previsão dos projetos dessa atividade que você falou agora, de fiscalização. Então, é uma função extremamente relevante essa função de fiscalizar. É uma função nobre que dá uma certa autonomia e traz garantia ao processo. Então, processo civil, protagonismo do oficial de justiça. Processo penal, protagonismo da segurança pública. Mas ambos podem permear pelos dois tipos de diligências. Então, deixa eu voltar aqui naquela partezinha. A gente falou um pouco antes sobre a estrutura dos tribunais pra que o oficial de justiça cumpra mandados de prisão civis sem necessariamente o acompanhamento do apoio policial. aqui no nosso tribunal ainda não existe. Há projetos pra isso, pra se criar um núcleo, um núcleo especializado de oficiais de justiça pra esse tipo de diligência. Porque é interessante que o oficial de justiça o faça sem depender de outras instituições. Afinal, é uma atribuição nossa e a gente só depende de outras instituições quando a nossa não nos fornece meios suficientes pra isso. Então, supõe que no seu tribunal tenha um núcleo que lá tenha uma, não vou nem dizer viatura, mas tenha um veículo do tribunal de justiça pra que os oficiais de justiça utilizem pra fazer prisão. Busque a preensão se for o caso. Diligência de risco, né? Os atos coercitivos. Isso. Vamos fazer prisão? Vamos. Quantos oficiais de justiça? Vamos juntar em dois? Em três? Vamos. Capacitados, claro. Capacitados, obviamente, pra isso. De repente, com porte de arma de fogo ou não, depende de cada um, situação por situação. Institucional, ainda não há lei pra isso, mas esperamos que em breve isso aconteça. Enquanto isso não acontece, de repente, arma de fogo particular, pessoal, se for o caso, é importante que tenha um regulamento interno também. Ok, consegui capturar, consegui efetuar a prisão. Para onde eu levo o preso? Pra qual delegacia? Pra qual presídio? Que isso já esteja bem definido tanto para o oficial quanto para o presídio, porque às vezes a gente chega lá, apresenta o preso, apresenta o mandado, ah, não é aqui não, eu não recebo. Peraí, deixa essa comunicação prévia já alinhada. Então, a gente tem aí núcleo com estrutura, com veículo, de repente, com armamento, presídio já bem alinhado. se for necessário o apoio policial, quem que nós devemos acionar? É a Polícia Federal? Polícia Civil? Militar? Se isso estiver também normatizado internamente, aí depende de cada tribunal, depende de cada instituição, mas que haja uma regra. que isso com certeza vai facilitar muito a tomada de decisão do oficial de justiça e o cumprimento efetivo do mandado. E já fica aí como dica para o futuro próximo, criação de núcleos especializados. Essa é uma das finalidades dos projetos de lei que nós temos, falando sobre novas atribuições e com certeza para que elas possam ser exercidas, a gente vai ter criação de núcleos específicos como já temos, já temos aqui em Alagoas núcleos de inteligência, já temos em alguns estados núcleos de execução e isso cada vez mais está se ampliando, inclusive para capturas e prisões. E é isso aí, vou fazer agora as vezes do Clayton. Se você curtiu aqui, esse foi o nosso vídeo rápido, sem script sobre cumprimento de mandados de prisão. Faz aí aquele roteirozinho, curte aí, se inscreve no nosso canal, manda para a galera e se você quiser saber mais da Escola de Oficiais, acessa lá o nosso site e a gente se vê no próximo. E aí E aí